Boas pessoal daqui quem fala o Afonso e pessoal nós estamos aqui para mais um vídeo e é pessoal antes de começarmos o vídeo já que é que vocês deixem o like antes disso vou dizer o que é que nós vamos fazer hoje eu vou mostrar-vos a minha todas as coisas de fortnite e é pessoal se gostem desse tipo de vídeo já que é que vocês deixem o like subscreve o canal e aperte o sino para receber todas as notificações e também para não perder os próximos vídeos do canal ok pessoal e também compartilhe com todos os vossos amigos para vocês me gostem de ver os vídeos e também para subscrever o canal então sem mais discussões mais para o vídeo minha primeira coisa é cavaleiro negro com a picareta e a mochila do cavaleiro negro depois skin basket aqui com a picareta aqui e com a M4 atrás depois tem este coisinho aqui escrito fortnite e assim depois tem estes coisinhos assim tipo para pôr os negros e assim já não sei se gostei-vos aqui pronto e o último é isto aqui estes coisas o papa moscas esta skin de sei lá como é que chama-se e o Johnny Spunker então pessoal se gostarem deste vídeo se gostarem deste vídeo então quero que vocês cliquem muito no like e subscreve o canal e aperte o sino para receber todas as notificações ok pessoal então um abraço e tchau 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 tchau